A Comissão do Meio Ambiente da Subseção de Santos convocou em reunião um importante tema Ponte Santos-Guarujá E o programa Bem Destaque veio aqui conferir essa discussão Vou conversar com a doutora Luciana que é presidente da Comissão do Meio Ambiente e hoje teve uma uma grande, grande, ela fez um grande convite algo muito importante para a região toda algo que abrange a região da Baixada Santista toda que é a questão justamente da Ponte Santos-Guarujá Esse evento foi tão importante que dirimiu dúvidas que existiam e eu vou perguntar para a doutora Luciana qual a importância de a OAB trazer um debate desse? Olha Sérgio, eu acredito que a OAB cumpre seu papel de esclarecimento das questões de contrato questões jurídicas, questões ambientais, portuárias nós como professores, como representantes da sociedade a gente precisa dirimir dúvidas até para poder se posicionar a respeito e eu acredito que a transparência, ela acalma e ela evita maiores discussões que podem, enfim, atrasar o nosso desenvolvimento eu acho que essa reunião foi uma reunião muito produtiva está sendo muito produtiva à medida que nós passamos a entender que muitas de nossas dúvidas não tem tanto fundamento quando vem as respostas, os esclarecimentos tanto em termos de logística quanto em termos de altura de manobra de navio, de região atingida ambientalmente falando inclusive de possibilidade dos próprios veículos utilitários usarem uma ponte que tem sete quilômetros, bem como os modais eu acho que tudo isso, inclusive as nossas próprias perguntas podem agregar ao empreendimento que ainda está em fase de avaliação eles mesmos comentaram hoje que hoje terão outra reunião para a questão de transporte público e outras viabilidades e falaram também que eles não são contra túnel ou nada apenas é o que está em andamento hoje é a ponte uma coisa não elimina a outra nós podemos ter outras soluções mas hoje o que está em andamento que a gente veio conversar sobre a viabilidade a legalidade e os benefícios trazidos por essa situação é claro nós ainda não terminamos essa reunião mas até agora a gente está muito satisfeito com tudo que a gente está ouvindo em termos de esclarecimento e colocando sempre a transparência nos dá uma noção da realidade e nos dá condições de tomar uma posição a respeito isso é importante eu posso atestar isso porque eu participei aqui na reunião e realmente havia um ponto de interrogação com relação às questões passou desapercebido a todos nós que tínhamos ideias locais ideias de trânsito não entendíamos realmente qual era a finalidade da ponte e o que poderia ajudar e eu faço já um convite à doutora Luciana pra gente debater isso daí especificamente porque ela já veio em audiência pública já está inteirada nessas questões então doutora eu faço o convite pra gente debater esse fato o que aconteceu aqui muito obrigada isso traz segurança pra gente ouvir a realidade estar bem informado a informação traz segurança pra gente isso é importante muito obrigada isso é 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 isso